Quem diria que mesmo depois de 80 anos, em meio a uma pandemia, eu ainda fosse pensar no futuro? Quem diria que depois de tanto tempo, eu ainda fosse investir em novas tecnologias, na era da inteligência artificial? Quem diria que eu ia me reinventar? Eu acredito que sim, que tenho saúde para ir além. E quando eu chegar aos 100 anos, bom, aí eu me reinvento de novo, de novo e de novo. Minha idade aumenta, mas eu me sinto muito jovem, cada vez mais acolhedor, mais inovador e principalmente mais completo. Estes três sentimentos correm nas minhas veias e eu me sinto a cada dia que passa mais cheio de vida. E quem eu sou? Ah, muito prazer. Eu sou o novo Hospital São José, completo e inovador para acolher você.